No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, se você ler ele, você vai encontrar três parábolas, parábolas que tratam da agricultura, a parábola do semeador, a parábola do joio e a parábola da rede. Na parábola do semeador, é um tipo de semente para diversos tipos de terrenos, ou seja, corações. Na parábola do joio, ou trigo, é dois tipos de semente para um coração. Um pode nascer trigo e o outro pode nascer joio. Esta palavra que aqui está, esta parábola que fala dos pescadores, separando tudo o que vem na rede, ela fala do fim. Não importa como o peixe chegou, o que importa é quando for separar dos peixes. Na separação, vai-se saber quem é quem. O Evangelho, veja bem, ele junta, mas um dia ele vai fazer a separação. Os peixes estão em transformação. Peixe ruim poderá lá no futuro ser peixe bom, no dia da separação. Veja bem, e peixe bom, infelizmente, poderá se estragar, ser peixe ruim. Observa isso, no dia em que Jesus morreu, com ele morreram mais três. Mais três pessoas morreram com Jesus. Judas, o traidor, o ladrão que se arrependeu, que estava à direita do Senhor, e o ladrão da esquerda, que não se arrependeu. E morreu também Jesus. Veja isso, Judas Iscariote, ele começou bem. Ele começou a caminhar com Jesus, ele começou muito bem, mas infelizmente, ele terminou muito mal. O ladrão da esquerda, ele era mal. A Bíblia diz que ele era mal. E ele não se arrependeu. E ele morreu mal. Agora, o ladrão, arrependido. Ele começou o mal. Tanto é que ele foi condenado, sentenciado, mas ele terminou bem. Ele começou o mal. O outro começou o mal e morreu mal. Ele começou o mal da direita, mas ele terminou bem. Ele aceitou Jesus. Ele se arrependeu. E agora fala que Jesus também estava lá morrendo naquele dia. Jesus começou o bem e ele terminou o bem. Então, se você ler com calma estas três parábolas que estão aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, você tem muita coisa para aprender. E depois você vai ver por que é que Jesus falou por parábolas. No versículo 34, era para se cumprir as escrituras. Todas estas coisas, disse Jesus, há as multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. Para que se cumprisse que foi dito por intermédio do profeta, abrirem parábolas à minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. É o verso 34 e o 35. E o versículo 36 em diante, Jesus dá a explicação da parábola do joio. Depois ele fala também do versículo 44, sobre a parábola do tesouro escondido, que é apenas o versículo 44. O versículo 45 em diante, ele fala sobre a parábola da pérola. Então, medite na palavra de Deus que você vai ter grande aprendizado e conhecimento e o crescimento na graça do Senhor. Fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e seja sempre contigo. Em nome de Jesus, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Se inscreve no meu canal, compartilhe com os teus contatos. Vamos abençoar outras vidas com a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor, que o Senhor te guarde e te abençoe no poderoso nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Fica na paz do Senhor.